Fran, dá uma chegada aqui. Fran, é a Samanta. Só que eu acho que não é a Samanta, tá esquisita demais. Tá diferente. Tô vendo, tô vendo. O cabelo dela não cresceu e tá diferente daqui. Quem é aquela ali? Tá diferente, sim. E aí, Fran, quem é aquela garota ali? Menina misteriosa, Maurício. Então, é a menina misteriosa. Tá, Fran, eu já sei, mas não é a Samanta. A Samanta tem um cabelinho mais curto e encaixado. Calma aí. Você lembra que ontem, quando tudo aquilo aconteceu, eu falei que a Samanta, ela tinha uma missão muito importante, e que nos próximos dias ia acontecer uma coisa muito bizarra, muito estranha aqui. Tá, e você não falou mais nada. E aí? O que tanto ela olha pra cá? Ah... É, tô vendo. Não é a Samanta. Não é a Samanta. É dela que a Samanta vai proteger a gente. O que aquela garota vai fazer com a gente agora? Não sei. E dela eu tenho muito medo. Menino de quê, Fran? O que ela vai fazer de estar perigoso com a gente? Eu não sei. Ela é ruim, Fran? É. Eu não sei. A menina misteriosa, a Samanta, ela não me adiantou muita coisa, porque ela falou que não podia falar muita coisa comigo, mas ela me disse que ela é ruim. E ela não vai parar de olhar pra gente? Ela não é do bem, não. Ela não vai parar. Ela vai ficar a noite toda ali olhando? Eu não sei, Maurício. Eu não sei. Eu não conheço ela. Eu não sei o que ela vai fazer. A Samanta não me falou. E se der um oi pra ela? Vamos lá perguntar o que ela quer falar? Não. Ela não é de conversa. Ela não é como a Samanta. Ela não é. Ela não é. Essa eu tenho medo. Essa eu não vou, não. Fecha essa janela e vamos sair daqui. Vamos fechar as portas e vamos ficar tratada no quarto. Vamos ver. Vou filmar mais um pouco ela. Tá. Olha lá. O que ela quer ali parada? Estranha, né? É. Olha o tamanho do cabelo dela. É bizarro. Fran. Vamos sair daqui. O que? O que? Ela tá andando. Ela tá vindo pra cá. Ai. Ela vai entrar. A porta tá fechada, Fran? Eu não sei. Deve tá. Deve tá fechada. Você fechou? Você que voltou da corrida. Você fechou a porta, Maurício? Você fechou a porta, Maurício? Você fechou a porta, Maurício? Eu não lembro, Fran. Se eu fechei ou não. Não sei. Vamos sair daqui. Não. Vamos fechar a porta. Vamos fechar a porta do Maurício. O que é do quarto, Fran? Vai deixar ela entrar em casa e depois... Não. Calma aí. Sai daí, Maurício. Calma. Tá fechada, Fran. Mas tem que saber das outras portas. Não. Ela tá batendo. Oi. O que houve? Ela quer entrar de qualquer jeito. E agora? O que é que a gente vai? Cadê essa manta? Acho que ela deu a volta. Vamos ver as outras portas. Será que essa manta vai ajudar a gente, pai? Vamos ver as outras portas, Fran. Será que essa manta vai ajudar? Fran, ela tá vindo, Fran. Fecha, 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 pai. Ai. Tá fechada. Tá fechada? Tá fechada. A porta tá fechada. Vamos sair daqui. Vamos subir. Vamos pro quarto. Ai meu Deus. Tá fechado mesmo, Maurício? Tá fechado, Fran. Sobe, sobe. Pronto. O resto tá tudo fechado, né? Ai. Pronto. Vamos entrar no quarto. Vamos entrar no quarto. Vamos ficar no quarto. Fran, ela tá ali. Ai meu Deus. Meu Deus. Fecha isso, fecha isso. Fecha, baixa, 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 baixa. Não. Não. Pronto. E agora? Ela tá querendo entrar aqui em casa, Maurício. Agora você me conta tudo. O que que... Tá tudo fechado. Ela tá querendo entrar aqui em casa. Você não percebe? Tá tudo fechado. Ela não tem como entrar. Ou ela tem os poderes da outra? Eu não sei muito dela. Eu não sei nada dela. A Samanta, ontem, ela só me disse que tinha uma outra menina misteriosa e que ela não era boazinha. Não é amiga dela? Não é o quê? Não. Não é amiga dela. Mas ela sabia que ela vinha? Sabia que ela vinha. E ela quer proteger a gente? Eu acho que ela já tinha falado com ela que ela vinha aqui perseguir a gente. E a Samanta quer proteger a gente. Mas, sei lá, me pareceu... Mas cadê a Samanta pra proteger a gente? Me pareceu que a Samanta, o jeitinho que ela falava comigo, parecia que ela tinha medo dela, dessa garota. Ela falava que ia proteger a gente, mas ao mesmo tempo ela ficava com o jeitinho assim de quem tem medo. E agora? Será onde que ela tá? Pai? Deve tá aí pra fora. Dom latindo. Dom latindo, Maurício. E aí? Escuta. Vamos escutar. Dom tá solto. Não. Será que ela foi lá mexer com o Dom? Como a gente vai saber só se for lá? Não, não vamos. Não vamos. A Samanta falou que a gente era pra se manter distância dela. Muito distante dela. Não é pra tentar nada com ela. Nenhum tipo de conversa. Nada, nada. Cadê a Samanta pra ajudar a gente então? Eu não sei, pai. Mas se ela falou comigo que ia ajudar a gente, ela vai ajudar. Mas cadê ela? Ela falou, não vou deixar vocês sozinhos com ela. Por isso que a minha missão, não sei o quê. Mas a gente tá sozinho com ela. E cadê a Samanta pra proteger a gente? Vamos escrever pra Samanta? A gente não tem telefone, Samanta. Samanta não tem telefone. Como a gente faz? A Samanta não tem telefone. A gente só pode escrever. Escrever. Escrever o quê? Ué, falar que a outra menina apareceu. Às vezes ela não sabe. Mas a gente não pode ir lá fora. E ela tá aqui agora. A Samanta vai ver o bilhete depois. E a gente não pode ir lá fora botar o bilhete no pula-pula. Onde a gente sempre coloca. A gente vai botar o bilhete aonde? Vamos ficar quieto aqui. A gente fica quieto aqui e torce pra ela não entrar. É, como ela vai entrar? Se tá tudo fechado? Todas as portas fechadas? Será que ela escuta a gente? Não sei. Ela não me falou nada. Eu fiquei fazendo pergunta e ela não quis me adiantar muito sobre ela. Falou que era melhor a gente saber menos. Saber menos? É. Porque saber menos era melhor. Porque se a gente soubesse muito sobre ela, que não era legal pra gente. Então vamos escrever pra Samanta e ver o que ela pode ajudar a gente a vir morar aqui. Sim. Mas depois que essa daí foi embora. É. Então vamos ficar aqui esperando pra ver o que vai acontecer, né? É isso aí. Vamos. Então, é isso. Vamos esperar. Vamos esperar. Quietinho aqui. Ninguém abre a porta. Tudo fechado. Samanta ajuda a gente. A gente espera pra ela amanhã. Eu confio na Samanta. E você? Ué, não sei, Fran. Tem que passar uma coisa tão ruim pela cabeça agora. O que? Será? O que? Não sei. Eu prefiro não falar. Tá, mas por enquanto que a gente tem essa manta pra ajudar a gente, a gente escreve pra ela e vê se ela pode ajudar a gente, se ela pode morar aqui. Eu estou achando estranho justamente isso. Cadê a Samanta? Não sei, né? Ela falou que ia ajudar a gente e sumiu. Ai, meu Deus, não pode ser. Mas a gente só pode falar isso com ela depois que a gente puder sair. É. Então, vamos esperar. O melhor que a gente tem que fazer agora é ficar trancadinho aqui esperando, né? É melhor. Parece que ela foi embora. A gente viu ela saindo. A gente ficou com muito medo, né? Uhum. Porque a menina misteriosa, Samanta, ela me falou muito, assim, dessa menina misteriosa, que ela é estranha, que ela é bizarra e que ela não é boazinha. Nem um pouco. E que ela viria. Então, ela veio, mas ela falou que ela iria nos proteger, que ela ia estar por perto. É. Que era a missão dela. Só que ela não apareceu. Só que ela não apareceu e eu não entendi nada. É melhor ela ficar aqui. A gente prepara o quarto pra ela amanhã, pra ela poder ficar aqui pra proteger a gente. Sim. Aí eu e o Mamão tomamos a decisão de que é melhor. Então, como ela não apareceu hoje e a gente ficou sozinho com a menina misteriosa, outra, com a outra menina misteriosa, a gente achou por bem que ela fique aqui. É. A gente prepara o quarto. Vamos preparar o quarto. E tendo ela aqui junto com a gente, então, vai ficar tranquilo que ela vai proteger a gente, né? Ela se entende com a outra menina misteriosa, que a gente não sabe o nome. É. É. Então, é isso. Então, é melhor que a gente, quando fosse referir a vocês, a Samanta, que é a menina misteriosa que a gente já conhece, eu vou chamar de Samanta, que a gente sabe o nome dela. E a outra a gente chama de menina misteriosa, porque a gente não sabe o nome, né? É. Então, vamos deixar um recado lá pra ela. E a Samanta não quis me falar. Eu perguntei, gente. Ela não quis me falar. Falando que a gente vai preparar o quarto. Sim. Será que ela pode vir. É. E muita gente me perguntou também como é a voz da Samanta. É uma voz de menina. Normal, gente. Normal. Normal. Não tem nada diferente de voz de menina. Cada pessoa tem uma voz de um jeito, né? Ela tem a vozinha dela. É bem assim, doce, fininha. É. Então, é isso. Eu acho que o melhor que a gente tem a fazer é ficar com a Samanta aqui dentro de casa. E quando a menina misteriosa, nova, né? Aparecer, ela vai proteger a gente. Eu não vou ficar com medo. É isso aí. Mas por que ela não apareceu hoje? Ela falou comigo. Não precisa ter medo, mamãe. Que quando ela aparecer, eu vou estar por perto e eu sempre vejo tudo o que está acontecendo e eu vou vir proteger vocês. Não precisa ficar por perto. Eu não entendi. O que você acha? Não sei. Quando a gente souber, a gente avisa. Sim. E nós vamos colocar o bilhete pra ela vir, né? Pra ela vir. Pra ela vir. Amanhã a gente prepara o quarto. É. Então, é isso, gente. Nós viemos dar esse aviso pra vocês, né? Depois de quantas horas? Quatro horas já, né? Três, quatro horas. É bem tarde. Então, foi isso. Só pra falar mesmo com vocês. Tchau.